Tento te falar Tudo que vivemos foi em vão De todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você Lucas e Diogo, Gustavo Lima Agora é comigo, hein? Tento te falar Tem tempo que eu venho te mostrando Toma cuidado, o tempo tá passando E o nosso amor tá quase se acabando Tento entender Se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais Não dá mais Não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você De você De um esconderijo pra guardar meu coração De você De você